Salve, Kervin Rayani. Está a aparecer agora na tela os apoiantes do canal, se tu queres aparecer também, podes aderir ao canal e tornar-te um apoiante. Para fazeres isso, clica no link do comentário fixado e escolhe um dos níveis e lê os benefícios que esses níveis te dão. Fico muito grato por isso. Obrigado a todos. Bem, malta, estou outra vez aqui no início subido para explicar o que é que vai acontecer onde este vídeo. No vídeo eu decidi em reagir ao curso de operações na selva do exército brasileiro. É verdade, sabes como é que o exército do teu país atua na selva, principalmente nenas, de caso na selva da Amazónia. Se não sabes, fica aí até o final do vídeo, depois vais descobrir. Já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso queiram ver o vídeo novo, subscreve o canal se não és inscrito, porque isso vai me ajudar mesmo, portanto, a sério, no fundo do coração. Se não és inscrito, subscreve aí o canal, mas sempre dá mais o vosso tempo. Fiquem com o vídeo. Bom, malta, como é que é? Tudo fecho, ok? Malta, no vídeo, hoje terá-vos aqui mais uma react, e a react hoje vai ser ao curso de operações na selva do exército brasileiro. É verdade, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso algum de vocês queira ver o vídeo novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, eu vou-vos pedir que me sigam no Instagram, que está para ser agora aqui na tela. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se ainda não segues o meu Instagram, vai à descrição, que está lá um link que leva diretamente para o meu perfil. Clica-a-a nesse link, clica-as em seguir, está feito. Outra coisa é deixar like neste vídeo e subscrever o canal se tu ainda não és inscrito, porque muita gente que me assiste não se inscreve, e se tu és uma dessas pessoas, acho que não te custa nada clicares nesse botãozinho aí vermelho. E aproveita e clica no botão de like, que é para me ajudar a recomendar este vídeo ao máximo no YouTube. Mas se a mais demoras, faz-o-te lá reagir ao vídeo. Para lá, sentes instruções de guerra na selva, fase de vida na selva, para lá. Começam a treinar em piscinas e tudo, não é? Para se habituar, olha os rios que podem aparecer pela frente. Começam a treinar em piscinas e tudo, não é? Começam a treinar em piscinas e tudo, não é? Começam a treinar em piscinas e tudo, não é? São bastantes mesmo. Isto aqui deve ser tipo armadilhas que eles devem ensinar para coiscaçar na selva, não é? O que é isto? Ah, fazer fogo. Ah, espera. Isto aqui é simular caso algum dos companheiros fique ferido, não é? Yeah. Pelo menos parece. É mesmo muita gente de fogo. Estes sacos devem pesar mesmo bastante. Aqui são forjados os melhores ferreiros da selva do mundo. Bem, malta. O vídeo terminou. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Sim, é verdade. Eles têm que se habituar basicamente a tudo que lhes possa aparecer na frente, não é? Porque eles estão cursos de operações na selva, não é? E na selva existem rios e existem poços e tudo. Várias coisas onde eles provavelmente poderão ter que enfrentar a água e lá está. Eles têm que ser treinados para isso, não é? Ali também mostrou-lhe algumas partes de instruções. Ali os superiores deles eram capazes de estar ali a mostrar como é que se faziam algumas armadilhas para caçar e tudo. E como é que se fazia o fogo, lá está. Porque isso é uma coisa bastante importante, não é? Porque um dia, se houver, entretanto, uma guerra na selva, neste caso eu vou falar da Amazónia, porque essa é a serra brasileira, vá. É a selva brasileira. Se um dia acontecer lá uma guerra, eles têm que estar bastante bem preparados para conseguir lá combater, não é? Então é bastante importante eles aprenderem como conseguir caçar para se conseguirem alimentar durante os dias que lá estiverem. Provavelmente também devem ter aprendido como filtrar água e tudo, porque há algumas maneiras até de se filtrar água sem ser com máquinas. com alguns equipamentos que se encontram na natureza, já é possível conseguir filtrar a água para se tornar uma água potável. Ali em relação ao fogo também é uma coisa bastante importante, não é? Por exemplo, para a noite e tudo, para se aquecer e tudo. Pá, mostrou-nos ali também eles a transportarem um manequim, não era um manequim, mas era como se fosse uma pessoa. Ou seja, eles também têm que estar preparados caso algum companheiro deles fique ferido e tudo, não é? Mão, lógico, não o vão abandonar se estiver ferido e têm que treinar essas coisas todas. E aliás, isso é muito importante, é bastante importante mesmo para uma equipa. Ou seja, uma equipa tem que funcionar em conjunto, tem que todos que ramar para o mesmo lado. E estes pequenos pormenores são bastante importantes para um dia mais tarde, caso seja preciso usá-los para conseguir chegar ao ponto de conseguir sair salvos e vitoriosos de uma suposta guerra. Pá, o vídeo era pequeno, não sei se isto resumiu tudo o que se aprende num curso de operações da selva. Sinceramente não sei, nunca vi assim um curso ao vivo nem nada. Mas por estes dois minutos, se não resumiu tudo, é capaz de ter resumido o mais importante do curso, que lá está, é como sobreviver. Basicamente é essa a parte mais importante. É sobreviver e combater, não deixar colegas para trás. São basicamente as partes principais que foram vistas aqui neste vídeo. Pelo menos, na minha opinião, acho que foi isso que eles quiseram demonstrar, não é? A parte de sobreviverem à fome, ao frio, não deixarem colegas de equipa para trás, terem que se habituar a águas geladas, porque lá está, nunca se sabe o que poderá vir a acontecer um dia mais tarde, caso haja uma guerra na selva. Mas é isso, malta. Digam-nos nos comentários a vossa opinião em relação a este vídeo. Mas já sabem, este vídeo fica aí na descrição, caso queiram ver o vídeo de novo, subscreve o canal se não és inscrito, que isso vai me ajudar mesmo bastante. Mas é isso, malta. Fui. Obrigado.